Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma sacada quântica diária. Lembrando que você pode também nos acompanhar no podcast e pode baixar o livro com as frases gratuitamente. No final você vai saber como fazer isso. Então vamos lá. A sacada quântica de hoje é a seguinte. Você tem infinitas possibilidades de manifestar a sua realidade, redireciona o seu radar interno para acessar novas percepções e contribuir conscientemente para mudar o mundo. Você sabe como é que a realidade é criada? A realidade é criada a partir das informações que estão no seu arquivo de memória. Então desde o útero da mãe que você está ali construindo o seu cérebro, as chamadas redes neurais, que são sequências de neurônios que armazenam as informações. E a partir dessas informações que são armazenadas nos seus neurônios, você cria esse arquivo de possibilidade de estar manifestando a sua realidade. O que significa isso? Que você pode, tendo consciência disso, veja, você teve um processo de educação, você pode ser adepto de alguma religião, ou pode ser adepto de nenhuma religião, enfim, você pode ter identidades com uma cultura só, com várias culturas, ok? E tudo isso, todas as suas experiências estão registradas no seu arquivo de memória do seu cérebro. De modo que a sua percepção de realidade, ela está associada exatamente com essa informação que você catalogou, com as experiências que você viveu e que você catalogou na sua memória. Tendo consciência disso, você pode hoje deliberadamente criar novos arquivos de memória. Você pode resolver de repente ler um novo livro, você pode de repente fazer uma viagem para um lugar que você nunca foi e conhecer uma nova cultura, você pode aprender uma nova língua, você, enfim, pode assistir um novo filme, você pode resolver tocar violão, violino, piano, enfim. Enfim, essa sua ação no mundo, essa sua nova ação no mundo, exatamente ela vai estar criando novas memórias. Ou seja, você vai estar, à medida que você repete uma nova experiência, à medida que você pratica uma nova habilidade, você vai exatamente criando esses novos caminhos no cérebro. De forma que, de repente, o fato de você conhecer pessoas que pensem de uma maneira diferente, você ler um livro que possibilita você olhar para a realidade de uma maneira diferente, você mudar sua alimentação, isso significa mudar a química do seu corpo. Isso significa também os novos pensamentos, aliados aos novos sentimentos, e a química da alimentação que você está colocando no seu corpo, significa que você vai poder expressar uma nova genética. E isso vai poder fazer com que você tenha novas percepções. Você, diante de uma determinada situação, você pode agir com mais criatividade, porque você tem novos arquivos de memória. Percebe? Então, é dessa maneira que a gente, tendo essa consciência, que nós vamos qualificando a nossa matriz, ou seja, os nossos arquivos de memória, a gente tendo essa consciência, a gente acorda já procurando despertar bons pensamentos, a gente já acorda entrando num sentimento de gratidão, a gente procura o aprendizado que está por trás dos desafios, procurando ver exatamente como a gente pode evoluir, mesmo diante de desafios, e aí a vida se transforma, a vida se transforma porque a gente vai sair dessa lógica de se reclamar, de se queixar, e vai começar a perceber que existe oportunidade em tudo, e que quanto mais nós educamos o nosso cérebro, nós vamos sair daquele processo de ser um refém das memórias do passado, para nós sermos senhores do nosso cérebro. E aí a gente pode, com isso, deliberadamente, criar uma nova realidade, a gente pode, enriquecendo esses novos arquivos de memória, a gente pode criar oportunidades diferentes, distintas, e a vida começar a ter um novo brilho, tá bom? Então, o que é que você está fazendo, né? O que é que você está fazendo para enriquecer essas suas memórias interiores? Então, é exatamente isso que a sacada quântica de hoje é para que você desperte, que você pode estar criando uma nova realidade a partir de novas percepções, e para isso você precisa investir em novos conhecimentos, precisa enriquecer o seu cérebro para isso, tá bom? Então, se gostou, deixa aí o seu comentário, tá? Nos segue também lá no... Você pode assistir tudo isso também em podcast, tá? Deixe o seu comentário, curte aí, sempre que você curte o YouTube vai disponibilizar para que mais pessoas possam assistir também essas sacadas, se beneficiarem com esse conhecimento que são realmente poderosos e transformadores, tá bom? Então, aguarda que amanhã tem mais, um grande abraço e até amanhã. Tchau, tchau! Olá pessoal, tudo bem? É o seguinte, para você receber gratuitamente o e-book com o meu livro Reflexões Quânticas para Viver Melhor, onde eu vou estar exatamente compartilhando essas sacadas diárias que você está recebendo, é muito simples. Clica aí em algum lugar desse vídeo ou na descrição do vídeo que você vai poder se inscrever na nossa lista premium e receber um e-mail onde tem a instrução para você fazer o download gratuito dessas informações. A minha intenção é contribuir com você, com orientações diárias, para que você possa superar processos de baixa autoestima, crenças limitantes, possa ter ferramentas práticas e poderosas para que você possa transformar a sua vida e se autocurar de maneira natural, ok? Então é simples, aguardo você, se inscreva aí na nossa lista e baixa esse download que é um presente muito especial para você. Um grande abraço e até a próxima!